Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estarei com vocês na EJA fase 2. E hoje com a disciplina de ciências, trabalhando características e desenvolvimento dos animais. Vamos lá? O que iremos debater nessa aula? E aí vamos analisar o modo de vida dos animais mais comuns no meio, ambiente próximo, desenvolvendo consciência ambiental. E aí o que é consciência ambiental? O que vocês veem e entendem como consciência ambiental? Existem espécies de animais que são mais comumentes em uma região que em outras. Isso acontece porque características favoráveis à sobrevivência desses seres foram selecionadas ao longo do tempo e permitiu a distribuição deles em diferentes locais. Vamos lá? Eu trago uma imagem aqui da nossa riqueza aqui de animais. Olha que maravilha! E aí toda a diversidade deles. E qual desses animais aqui apresentados nessa imagem você consegue visualizar hoje ao seu entorno? O que vocês sabem que existe ao seu entorno? Algumas dessas espécies aqui da nossa Mata Atlântica. Quantos anos você tem? Eu pergunto isso para vocês, para que vocês tenham essa compreensão. Quantos anos você tem? Você mudou ao longo do tempo? E aí essa pergunta, quantos anos você tem? Você mudou ao longo do tempo? Quais mudanças aconteceram ou acontecem com você desde quando era apenas um bebê até o presente momento? Então são perguntas que a gente tem que se fazer. E essas mudanças aconteceram? O que mudou ao longo do tempo? E o que você se vê nesse processo? Como você se vê nesse processo? E aí eu apresento uma imagem bem interessante da evolução humana. E são as transformações aqui. Desde a primeira espécie, como é apresentada, até o homem de hoje. E essas transformações ao longo do desenvolvimento humano, que também são as fases que são apresentadas na nossa espécie humana. Olha só, desde o embrião a um bebê, o engatear, os primeiros passos, a nossa caminhada, a parte da adolescência, a parte da juventude, o processo de envelhecimento. Ou seja, estamos em constante processo de transformação. E da mesma forma, as nossas paisagens, o nosso entorno, o meio ambiente, tudo isso se transforma. Agora a gente precisa mensurar se essas transformações são positivas ou são negativas. E de que formas elas acontecem? E de que forma poderíamos empatar que acontecesse num aspecto negativo? Essas transformações nas paisagens ao longo do tempo. Olha só, aqui é uma imagem bem interessante. Eu trago uma imagem de uma abordagem de uma mata e ao seu fundo já uma imagem de uma região bastante habitada com edificações. E aí você vê o choque dessas duas imagens. Vocês acham que lá onde hoje tem essas edificações, ela um dia também foi mata? Ou é o contrário? Ela está em processo de mudança? Ou vocês acham também que esse processo não é uma agressão, não é um processo de mudança? O que é que vocês analisam nessa imagem aqui? Qual é a probabilidade? Nosso planeta vem evoluindo. E isso é certo, né? Estamos em constante processo de evolução. E o nosso planeta também. Bem, e ao longo dos séculos, todos os seres vivos, no decorrer do tempo, também se modificam. Algumas dessas modificações são transmitidas através de gerações. Enquanto outras deixam de existir. E aí a gente pensa, até que ponto é positivo, né? Essas transformações de gerações. Até o ponto de que algumas espécies deixaram de existir. E aí, diante dessa abordagem, que eu construí com vocês aqui, eu faço as perguntas. Quais espécies de animais que você teve contato na sua infância ou em alguma fase da sua vida e já não visualiza tão facilmente hoje? Ao entorno da sua moradia, houve mudança nas paisagens? Essas transformações ocorridas são decorrentes de ações do homem ou da natureza? E aí eu trago pra vocês essa reflexão bastante forte. Essas transformações ocorridas são decorrentes das ações do homem ou da natureza? Vocês acham que a natureza iria tentar fazer alguma modificação que fosse negativa pra nós, pro nosso desenvolvimento, pra nossa evolução humana e de outras espécies? E aí eu trago aqui essa reflexão pra vocês e agradeço a participação e conto com vocês na próxima aula. Grata! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri